Confeição de skate de dedo. Eu, Ituriana, Saulo Sampaio e Tuitabe. Bora lá. Primeiro, o Saulo. Vamos lá. Ih, rapaz. Como é que ele faz isso? Caraca. Boa, boa, boa. Agora a Tuitabe. Vai, mostra as suas habilidades. Eita, deu ruim. É a vez da Ituriana. Eu nunca sei que isso é minha filha. Boa sorte. Vai, mostra as suas habilidades. Olha só, fez um grind ali. Que isso, fazendo vários grinds. Olha, várias habilidades. Meu Deus do céu. Ih, caiu. Agora é a minha vez. E aí? Quem ganhou?